Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada Assim como as canções, como as paixões e as palavras Me veja nos seus olhos, na minha cara lavada Me venha sem saber se sou fogo ou se sou água Amor, meu grande amor, me chegue assim bem de repente Sem nome ou sobrenome, sem sentir o que não sentir Pois tudo que ofereço é meu carro, meu endereço A vida do teu filho, desde o fim até o começo Amor, meu grande amor, só dure o tempo que mereça E quando me quiser, que seja de qualquer maneira E quando me tiver, que eu seja o último primeiro E quando eu te encontrar, meu grande amor Me reconheço Pois tudo que ofereço é meu carro, meu endereço A vida do teu filho, desde o fim até o começo Pois tudo que ofereço é meu carro, meu endereço A vida do teu filho, desde o fim até o começo Pois tudo que ofereço é meu carro, meu endereço A vida do teu filho, desde o fim até o começo Pois tudo que ofereço é meu carro, meu endereço Pois tudo que ofereço é meu carro, meu endereço A vida do teu filho, desde o fim até o começo Pois tudo que mereço é meu carro, meu endereço